Olá, bom dia! Eu sou o Márcio Kroen e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. São 11 horas e 31 minutos, estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Nossa convidada de hoje é a Thais Prandini, diretora executiva da consultoria Timos Energia, que vai conversar com a gente sobre a situação do setor elétrico brasileiro. Você pode e deve participar do nosso programa. Mande suas perguntas para a Thais pelos comentários aqui do Facebook, que a gente vai ler em seguida para você. Antes de partir para a Thais e conversar com a nossa entrevistada, vamos para o nosso telão, mostrar os destaques da semana. A gente começa com o dólar comercial, que está em baixa de 0,94% aos 3,12%, quase 3,13%. Em seguida, temos o Ibovespa, que abre a semana em alta de quase 1%, 64.325 pontos. E vamos, claro, à agenda da semana, com o que pode mexer com o seu bolso e os seus negócios. Hoje, segunda-feira, a Alemanha divulgou agora cedo o índice de clima de negócios. Esse dado é muito importante porque os europeus olham com bastante atenção para saber qual que é o clima dos negócios na Alemanha, da economia da Alemanha. O índice começou o ano um pouco abaixo de 110 pontos e hoje está quase a 113 pontos. Ele está em alta, foi 112,9% a indicação de hoje cedo. Amanhã, o Brasil vai divulgar os seus investimentos estrangeiros diretos, IED. No mês passado, em fevereiro, um dado do mês passado, em fevereiro, foi 5,3 bilhões e a expectativa é que em março tenha dado 7 bilhões de dólares. Na quarta-feira, não é um dado tão importante, mas é o inventário de petróleo bruto dos Estados Unidos. E por que isso é importante? Com o clima dos Estados Unidos, do Donald Trump prometendo guerra, isso pode mexer com o preço do petróleo no mercado internacional. Então é bom sempre ficar de olho nesse dado. Quinta-feira, o Japão divulga a nova política monetária. O Japão está em menos 0,10% os juros básicos do Japão. Um juros negativo, que é o incentivo do governo para o japonês gastar. O japonês faz muita poupança, então o governo precisa de consumo. 0,10% negativo é o juros do Japão. Como comparação, o Brasil, claro, 11,25%, como você sabe, os nossos juros. Finalmente, na sexta-feira, a zona do euro, os principais países, divulgam o PIB do primeiro trimestre. Eu vou destacar dois para você. O Reino Unido, que está saindo da zona do euro, da União Europeia, e a França, que está em eleições. E ontem o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen foram para o segundo turno. Os dois países devem apresentar 0,4% do PIB do primeiro trimestre em alta. Essa é a expectativa do mercado. E, claro, nosso destaque da semana é o leilão de transmissão de energia que está acontecendo hoje aqui na B3. São 35 lotes, 20 estados, 7,4 mil quilômetros de linhas e 13,1 bilhões de investimentos. Esse é o papo que a gente vai ter agora com a Thaís. Thaís, obrigado pela sua presença. Bem-vindo ao programa. Obrigada, Márcia. Qual a importância desse leilão de hoje de transmissão? Esse leilão é um leilão muito importante. Todos os leilões de transmissão são leilões que ajudam a gente a expandir o nosso sistema elétrico. A gente se mostrou os valores aqui. A gente está falando de 13 bilhões de investimentos. E eu acho que essa entrevista foi importante hoje. É um dia muito importante. Hoje, há muito tempo, no setor elétrico, a gente não via a bolsa tão cheia. Então, é um sinal que a gente está hoje com os investidores muito ativos querendo participar. A gente já teve deságios hoje de manhã. A gente já teve deságios de quase 60%. Então, a gente está mostrando um sinal muito positivo na economia. Um sinal extremamente positivo, mostrando essa vontade dos investidores, essa retomada. Os leilões de transmissão começaram lá em 99. Desde 99, eles tiveram um grande sucesso. E aí, eles tiveram um período relativamente grande, uns seis anos, onde a gente teve uma grande retração. Desde a MP 579, aquela fatiga... Em 2012, que a Dilma refez todos os contratos do setor de energia. Exato. Aquela MP, ela meio que puxou um pouco o freio de mão. E a gente teve, definitivamente, os investidores ficaram um pouco mais aflitos na hora de investir. Tanto por insegurança regulatória, tanto porque faltava um pouco o capital. Eu lembro de uma conversa anterior que a gente teve, até para a revista Dinheiro. E você falava que 2012 a 2016, cerca de 40% dos lotes não tiveram interessados. Ao contrário de hoje, começou bem cedo e está indo super bem. A gente já tem imagens, acho que a gente pode mostrar um pouquinho das imagens do que está acontecendo lá no leilão. Começou logo cedo o leilão, deve durar ao longo do dia todo. E aí, a Thaís participou um pouquinho hoje cedo e pode até contar para a gente essa mudança. Thaís, por favor. Essa mudança foi extremamente importante. Hoje tinham filas, hoje às sete, meia, oito horas da manhã tinham filas lá para fora da Bovespa. Então, você percebe uma série de investidores que a gente controla que há muito tempo não participavam. Então, a gente percebe desde o final de 2016. Esse foi o segundo leilão que a gente percebe uma mudança positiva. Então, a gente percebe os investidores voltando a investir no setor, principalmente no setor de transmissão. Então, geração, esse ano ainda, a gente não vai ter grandes investimentos. Então, transmissão é onde a gente tem o nosso dinheiro para investir. Então, a gente percebe essa grande retomada. Thaís, por que é tão importante transmissão? A gente normalmente fala, quem está nos acompanhando, fala, nossa, mas é importante você ter geração, usina. E a gente fala pouco de transmissão, mas é um dado muito importante. É um pedaço importante do setor elétrico brasileiro. O Brasil tem, a dimensão do Brasil é continental. Nossa linha é maior do que a da Europa, né? Então, a gente precisa, a gente faz, por exemplo, usinas lá na Amazônia que precisam da transmissão para trazer até o Sudeste. Por isso, a importância da transmissão. Então, a gente tem hoje o sistema, é interligado, o nosso sistema. Então, a gente precisa construir essas linhas para poder conectar as eólicas no Nordeste, as hidrelétricas na Amazônia. Cada usina, que a gente tem uma pluralidade muito grande de fontes de energia, cada usina, onde ela produz da maneira mais sustentável e conseguir trazer para onde tem o consumo, né? Então, por isso da importância da transmissão. Então, a gente tem aquelas grandes linhas de transmissão que conectam aquelas grandes usinas para cá, mas a gente tem as linhas pequenas de transmissão que também fazem toda essa conexão. A importância dos lotes de hoje, não são lotes tão importantes e tão grandes, né? São lotes menores. Qual a importância desses lotes, desses fios para interligar essas usinas menores? É, a gente está falando de 13 bilhões, a gente está falando de 35 lotes, né? Alguns lotes são até um pouco, vamos dizer, desagregados, né? Então, o pessoal preferiu diminuir um pouco os lotes para conseguir trazer um pouco mais de investidores. Então, eu estou com investidores grandes e investidores um pouco menores, que eles têm a opção também de conseguir bidar. Quando eu tenho só lotes grandes, eu acabo deixando o meu leilão muito preso aos só os grandes investidores. Então, quando eu faço um leilão com vários lotes, eu tenho essa possibilidade de trazer... Thais, com lotes menores, você não diminui o risco também? Há pouco tempo, a gente teve um problema com duas empresas espanholas, né? A Bengo e a Isolux, que não conseguiram, compraram muitos lotes e não conseguiram entregar. Quando você reduz essa participação, você também não diminui o risco e melhora para todo mundo? Sem dúvida, você diminui o risco. Então, você melhora para todo mundo. Então, a estratégia de conseguir vários lotes, você diminui... E a ANEL faz alguma coisa muito interessante. Em alguns leilões, em alguns lotes, se um lote não é bidado no começo, então o outro também não sai. Então, você tem que ter uma correlação entre eles, né? Não adianta bidar só um pedaço da linha e não bidar o outro. Então, tem toda uma organização para que isso se dê da melhor maneira possível. O tipo de investidor do leilão de hoje? É um investidor estrangeiro? É um investidor nacional? O que você conseguiu perceber ali dentro do leilão? Hoje, a gente tem de tudo um pouco, né? Então, a gente viu, por exemplo, uma empresa aqui... A CETEP ganhou alguns lotes hoje, logo cedo, que foi uma empresa que entrou na história da MP579. Ela está, provavelmente, pegando esse dinheiro das indenizações e está usando. Você tem a EDP também, que já tem uma empresa que tem um chinês por trás, que também está entrando nesse leilão. Eu vi alguns chineses por lá, então você tem a State Grid participando lá. Não vi se eles venceram nenhum por enquanto. Mas você tem empresas, acho que de todos os tipos. Você tem nacionais, você tem estrangeiras de maior ou menor porte. Muito bem. Então, a gente já volta com você. Eu vou chamar agora o quadro Descomplicando a Economia com o Luiz Arthur Nogueira, o que ele preparou para a gente essa semana. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Arthur Nogueira e este é o quadro Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3, em São Paulo. O tema do programa de hoje é meta de inflação. Nosso quadro é o seguinte. Desde 2005, o Brasil tem uma meta de inflação de 4,5%, que eu considero elevada para os padrões mundiais. Basta a gente observar que países desenvolvidos, como Estados Unidos, da zona do euro, Suíça, Reino Unido, têm uma meta pequena de 2%. Tá bom. Vamos nos comparar com países equivalentes. Chile, Colômbia, México e China têm uma meta de 3%. Rússia e Índia, que também compõem os BRICS, 4%. Agora, no mês de junho, o Conselho Monetário Nacional vai definir a meta para 2019, já que a meta do ano que vem, 2018, já está estabelecida em 4,5%. Eu vejo uma oportunidade para 2019, o Brasil ter uma meta menor de 4%. Para quem sabe, no futuro, a gente atingir um patamar de 3%. Por que eu vejo essa oportunidade? Dado que a crise está muito forte e gerou uma recessão, a recessão ajudou a derrubar os preços. Então, vamos aproveitar a única boa notícia dessa crise, que é a queda da inflação, e passar a incutir na sociedade uma inflação menor. Para quê? Para a gente preservar o poder de compra da moeda brasileira e, aos poucos, a gente desindexar a economia. Eu tenho a convicção de que, quando o Brasil atingir no futuro uma meta de 3%, o assunto inflação vai deixar de ser notícia de jornal, de rádio e televisão. E, quando a gente esquecer essa inflação, a memória inflacionária, aos poucos, também vai desaparecer. É por isso que eu realmente desejo que o Conselho Monetário Nacional, na sua reunião agora do mês de junho, reduza a meta de inflação para 4% visando o ano de 2019. É uma oportunidade de ouro e a sociedade brasileira merece uma inflação menor a partir de 2019. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o programa da semana que vem. Taís, voltamos aqui ao nosso papo sobre energia no Brasil. Quais são os riscos que o Brasil pode ter para ter um apagão ou ter uma crise elétrica de novo? Existe esse risco? Esse risco, a cada dia que passa, está sendo minimizado. A gente tem grandes investimentos e a gente sempre está procurando grandes investimentos. É claro que a queda da economia trouxe, vamos dizer, um benefício nesse sistema. Quando caiu, diminuiu, a gente teve um prejuízo na economia, a gente diminuiu bastante consumo. Diminuindo o consumo, a gente ficou com uma sobreoferta de energia. Isso realmente diminuiu qualquer possibilidade de um risco de um apagão, em termos de falta de energia. E claro que investindo bastante em transmissão, isso facilita também com que a gente não tenha esse risco, aumentando os reforços na transmissão. Que é isso que é o ponto mais importante, você reforçar essas linhas. E tinha uma conversa há um tempo atrás de que essas linhas já estavam, as linhas antigas estavam com um problema já de idade. Isso continua? Esses investimentos vão ter que ser feitos também ao longo do tempo? A gente tem a durabilidade das linhas, mas a gente sempre faz reforços. E a gente tem um sistema, vamos dizer, que tem toda uma fiscalização em cima das linhas existentes e em cima das linhas que estão sendo construídas. Então, quando a gente tem uma linha que começou a ficar complicada para aquela região, com certeza o planejador está pensando em mais esforços. Então, aquela região tem que ser reforçada. O planejamento do Brasil com energia, você como consultora, como analista do sistema, está feliz? Eu acho que a gente tem um planejamento muito bom. Eu acho que a gente sempre, claro, em todo lugar a gente tem espaço para melhorar, mas a gente tem um planejamento muito bom. Essa estratégia de que a gente tem leilões que tragam investidores para investir na nossa expansão, é uma estratégia muito válida, que dá sempre um resultado muito positivo. E essa mudança que a gente teve nos leilões de transmissão, no final do ano passado para cá, mudou realmente a visão toda do investidor. Então, a gente passou aquela baixa de investimento para esses bids de deságio de quase 60%. Os investidores realmente querendo investir no negócio. Certamente uma segurança maior também em regulação, que era um fato mais delicado nessa história toda. Sem dúvida. A gente está com um ministério interessante, com pessoas técnicas, beirando os principais cargos-chave do setor. Isso traz uma segurança para o investidor. Isso, de algum tempo para cá, está trazendo uma estabilidade muito grande no setor. E isso facilita a situação também. Da agenda que existe para esse ano no setor elétrico, o que deve vir de importante daqui para frente? Eu acho que em termos de geração, a gente tem um próximo leilão importante, que é um leilão de descontratação. O que significa descontratação? Significa algumas usinas que já venceram leilões de energia no passado, que não vão conseguir entregar energia, vão poder devolver essa energia em agosto. Então, esse é um leilão que vai ser o primeiro leilão de descontratação e vai abrir, inclusive, oferta, espaço para nova oferta. Então, muitos investidores estão reclamando que não estão conseguindo entrar com nova geração. Então, esse leilão de descontratação vai possibilitar uma nova oferta de geração. Esse é o mais importante, então, que vem daí para frente. Sim, sem dúvida. Muito bem. Thaís, agradeço muito a sua participação no dia importante para o setor elétrico brasileiro. Obrigado pela sua companhia aqui comigo. Obrigada a você. Obrigado a você também que está em casa, está nos tablets, celulares, escritórios, nos acompanhando aqui na B3. Eu volto na semana que vem, lembrando que é terça-feira, dia 2 de maio, por conta do feriado de segunda-feira, Dia do Trabalhador. Obrigado, boa semana, bons negócios, tchau. Obrigado, boa semana, bons negócios, tchau. Obrigado, boa semana, bons negócios, tchau.